E o Sabiano ali com o Alisson, o Jadson pela esquerda é jogo pro São Paulo, hein? É pra ele. E o Sabiano também se arrumou, chegou o papel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Luiz Fabiano, 43 minutos do primeiro tempo, faz 2 a 0 para o São Paulo. Olha o Jadson tocando pro Luiz Fabiano, o Bragantino tava voltando, né, pra recomposição da sua defesa, e o São Paulo faz o segundo. Miller. Foi um chute, começou com um chutão do Rafael Toloi, que achou o Luiz Fabiano no meio campo, Luiz Fabiano começou a jogada do contra-ataque, estava no meio campo.